Hoje iremos falar sobre a atualização de amanhã, o que que veio nessa atualização já confirmado aqui no Face e também minhas perguntas e minhas respostas. Bem-vindo, cabelos dos Amazonas! É mais um vídeo aqui no canal do Nain de Sainte Seia Awakening. Vamos conferir o que que virá. Amanhã teremos a continuação das invocações do Milo Divino. Lembrando que vai resetar também as suas invocações, os seus sumos que você fez durante essa semana. Então se você está próximo para pegar a próxima instituição, 60, 100, 200, 300, só até hoje porque amanhã vai começar tudo de novo. Teremos um novo Cosmo disponível apenas na loja, que eles não estão informando se será acionado algum outro Cosmo lá no altar, beleza? Mas amanhã a gente vai conferir aqui que Cosmo é esse e darei algumas dicas, sugestões, caso consiga pensar em alguma sugestão em quem utilizar também, beleza? Que eu não sei de nome assim, né? Não decorei os Cosmos que tem na China. Teremos aqui a Will of the Star, isso aqui é o Desejo da Vontade Estelar, se eu não me engano, temporada 6. Se eu estiver errado, eu errei, mas eu estou achando que é isso. E vai adicionar novos personagens na Vontade Estelar, disponível apenas para quem tenha level 55 ou mais, tá certo? Se você está no level 54 aí, talvez você poderá participar desse evento, chegando no level 55 e adquirindo a restituição, né? Que sempre tem uma restituição e eu sempre guardo um pouquinho, né? De upar alguns personagens. Já que eu não foco no PVP, né? Não quero pegar no que é mais alto. Eu estou satisfeito aí no Platino e Diamante. Vai fazer com que você tenha uma restituição e eu gosto de upar só quando vem aí a restituição do Vontade Estelar mensal. A segunda parte, né? Do PVP Milice, Bera, aqui está informando que vai ser até dia 3. Será que a gente vai conseguir pegar também os bilhetes na segunda-feira, né? Vamos ver desta vez também. Aqui vai ter união de servidores, né? Região 4. Então, A1 vai ser com A12. Então, vai ser a primeira vez que eu vou ver o meu servidor fundindo com outros servidores. Então, se o seu servidor é um desses aqui, ó, A1, A2, A12, quer dizer, A3, A40, A41, A88, A89, A120, eles serão juntados, tá bom? No servidor também mudou para duas batalhas na região, que eu não entendi muito bem o que é isso aqui. É 1, A25, A26 e A36. Então, ué, o que? Isso aqui é CIA? Não sei. Agora estou confuso aqui como assim região 2. Será que região 2 é CIA? Enfim, eu acho que também não é não, porque aqui a gente está no Centro C global, né? Não é não no CIA. Aqui eu fiquei confuso, mas eu acho que é outros servidores aqui, né? Servidor E1, E25, enfim. Se você é algum desses servidores citados aqui, fica ligado que vai ter mais pessoas. Isso é bom para fazer hospedagem, né? E para quem é de servidores mais antigos, fica pior, porque vai ter jogadores mais fortes que você. E quem é de servidores mais antigos, vai ter mais jogadores mais fracos, né? Conta mais fraca aí do que a sua. Mas, enfim, é para o balanceamento, não é para como fala? Para aumentar a quantidade de jogadores do servidor, né? Não ficar flopando, principalmente em hospedagem. Mas, enfim, tem seus pontos prós e contas, mas não vem ao caso citá-los aqui nesse vídeo. Vamos aqui para o item 6. Novos eventos. Caçador de tesouro, que é um evento muito bom, que a galera reclama que não pega SS. Se vir um S é muito, né? Mas é um evento que eu gosto, porque dá para pegar bastante recompensa. Fica uma semana bem acima da média, quando vem um caçador de tesouros. Que é aquele evento que tem uma listinha de itens SS, uma listinha de itens S e outra listinha de itens A, né? Que a gente pega só listinha de itens A. E para você fechar o evento, você gasta acho que R$1.000, R$1.500, você fecha o evento, né? Mas, enfim, eu sei que tem jogadores que não gostam porque não pegam nada, mas, sei lá, acho que até hoje eles não acostumaram que para Free to Play você sempre vai pegar os itens comuns. Eu já acostumei e está acima da média os itens comuns que eles oferecem. Vamos aqui, então, ao registro do Santuário. Que é aquele evento que você libera 3 missões diárias, né? De quarta a domingo, tem até terça-feira. Que a gente consegue um baú de ouro, uma gema lançada, enfim. Conseguimos algumas recompensas extras que o Caçador de Tesouro é bem melhor, mas, mesmo assim, a galera reclama do Caçador de Tesouro, né? Isso aí que fica mais indignado. Então, esses aí serão os eventos. Como eventos extras, nós teremos o Troca Limitada, né? Essa é a semana que teremos a Troca Limitada por Poeira Limitada, né? A Poeira Limitada por Poeira Divina. Já que nós tivemos a Troca Limitada por Gemas, tá certo? Então, mais uma oportunidade aí para trocar Poeira sem gastar gemas, né? Que gemas é tenso. E outro detalhe também, que amanhã atualiza a Loja Estreira. Pegarei mais um foodzinho do Orfeu. E mais 20 frags de livros azuis, beleza? E a skin do Mu, a skin do Mu, né? Dele lá, sem armadura. Esses aí serão os eventos que teremos atualmente. Não sei se vai ter aqueles eventos, provavelmente, de Ruínas ou de Opa Cavaleira, né? Que tem umas missões extras que normalmente vêm aí toda semana. E vai ser isso aí mesmo, né? Que troca no final de semana para o outro da mesma vibe. Ou do gastar pergaminhos comum, né? Que é o que temos hoje. Eles nunca citam esses eventos menores aí também, não. Agora nós vamos para minhas perguntas e minhas respostas. Mas antes, não deixe de deixar que ela mora com o seu like e a sua inscrição. Se possível, compartilhar, beleza? Dá o XP aqui para o vídeo e para o canal. Vamos para minhas perguntas e minhas respostas. Primeira pergunta. Que são uma maneira de obter pedras invertidas para SS Santos? Apetriva são esses itens aqui que você redistribui as suas skills, né? E assim, você só tem atualmente para personagens que têm CR, né? E você ganha uma gratuita toda vez que você desperta. Ou você pode comprar, né? Trocar essa peça aqui toda vez que você gasta 5 gemas na troca limitada. Tem um aqui do Hags, porque eu já despertei o meu Hags, né? O que que acontece? Pelo que parece, só temos aí do CR e eles estão planejando ter do Hypnos, do Thanatos, enfim, de outros cavaleiros. Só que não sei se eles estão falando isso quando tiver CR, né? Porque é a regrinha atual que você só consegue redistribuir quem tem CR. Mas tá aí, tá nos planos deles. Mas será que os planos é somente quando incluir o CR desses outros cavaleiros? Fica essa dúvida aí. Mas eu acho que poderia colocar para todos os cavaleiros, né? Todos os personagens, porque afinal de contas eles estarão ganhando 5 gemas aí, tirando de nós, enfim. Gemas é muito importante que eles tirem da gente para os play to win gastarem mais. Vamos para a pergunta número 2. Espero ter o Divino Pano e que de volta já foi agendado. Aqui o Divino Pano é referente à skin do Iki Divino, acredito eu. Então eles falaram que vai ter algum evento novamente, que eu espero que não seja play to win novamente. Que ele veio como free to play, que era no evento do caça ao tesouro. Que como eu mencionei para vocês, é entre R$1.000 e R$1.500 para conseguir. São pouquíssimos jogadores que conseguem um SS. Tipo assim, só para pegar os SS, que é umas 30 opções para você zerar os SS, eu conseguia de 1 a 3. Sim, teve vezes que eu consegui 1. E provavelmente tem jogadores que nem pegam SS, não caçam ao tesouro. Nós vamos ver como vai ser esse evento aqui. Poderia ser por evento de troca mesmo, troca de gemas, enfim. Que é caríssimo, inclusive, né? 40 gemas, acho muito caro mais de 3.000 diamantes numa skin. Mas enfim, pelo menos seria free to play, né? Eu trocaria porque eu já consigo rodar o gato full. Mas para quem não rodar o gato full, tem que escapar esses eventos de troca no meu conceito. Vamos para a próxima pergunta aqui. Por que a Pandora cura o gatilho com as marcas do Miro Divino? Aqui eles falam que depois do ataque do Miro Divino, na terceira vez, o próximo ataque irá remover a primeira debuff e aciona outra em cima dela. O que é equivalente ao mais antigo debuff retirado. Então, desencadeia a recuperação de Pandora. Porque a Pandora cura quando tem um debuff de controle, né? Ainda eu acho que é um bug do jogo, né? Mas eles não querem corrigir isso daqui. Enfim, fica como uma cáltera aí também, que eles não querem que a Pandora saia do meta. Porque ela voltou para o meta graças ao Miro Divino. Eu gostei. É bom ver a Pandora no meta também. Ela fica legal. Então, por mim, pode continuar desse jeito mesmo. Achando não coerente a resposta aqui, beleza? Eu gosto também que eu mostrei esse tema no vídeo de sábado. 5 curiosidades de skills, né? Onde tem algumas coisas, confusões sobre algumas skills. Onde uma das skills apresentadas no vídeo de 5 curiosidades é essa da Pandora contra o Miro Divino. Se você quiser conhecer também as outras 4 curiosidades, link nos cards para você dar uma conferida nesse vídeo. A pergunta número 4. Por que o Divino Miro não reduz o custo de habilidade da Atena? Eles responderam que o custo da Ultimate Restrição não é contabilizado como energia gasta. E pode desencadear a Felina continuamente. Não desencadeia o combo do Evil Saga, né? Que é a perseguição do Evil Saga. Ou reduz o custo da habilidade da Atena. Aqui tá falando que o Miro consome energia, mas não consome energia. Tipo isso, né? E por isso que a Atena não tem redução de custo. E o Evil Saga não o persegue. Afinal de contas, ele não gastou energia. Também é uma coisa bem confusa. Não entendi por que que tem essa regrinha aqui. Mas é a regrinha do Miro Divino, tá? A redução, o custo de energia dele não é contabilizado por ele. O efeito da passiva dele faz com que o custo de energia seja o Alei que consumiu e não o próprio Miro. Sacou? Também gostaria de deixar mais alguns recados aqui pra vocês na minha colinha. Falando aqui pra vocês que hoje teremos live no período da tarde. Vou começar entre 1, 1 e meia. Vou jogar aí os Duelos Galácticos até as 16 horas. Das 16 horas até as 17 horas, mais ou menos. Eu vou mudar de jogo. Vou fazer essa vibe, mais ou menos. O jogo que a gente vai começar a jogar vai ser o 30XX ou 30XX ou Pseu do Mega Man. Aí você jogava Mega Man no seu Super Nintendo, no seu Playstation. Então, vou jogar esse Pseu do Mega Man hoje. E quando a gente ficar jogando esses outros jogos aleatórios nas lives, vai ser aquele momento pra gente ficar batendo papo, jogando conversa fora, conversando sobre várias coisas aleatórias, como a gente bate papo às vezes de Anin, sobre jogos, bater papo no geral, beleza? Já que é quando a gente faz live de Sandseya, a gente fica muito focado no Sandseya. Pra quem quiser abrir aí um pouquinho o leque de bate-papo, a gente terá essa oportunidade aqui quando trazer outros jogos em live. Então, eu falo a todos vocês pra gente fazer aquela live de PVP do Eros Galácticos. Lá pra 1, 1 e meia, até as 16 horas. Acabou o Duelos Galácticos. Eu vou jogar aí o Pseu do Mega Man. E quem quiser continuar na live, a gente vai ficar trocando aquela ideia. Temos 17 horas, 17 e meia, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Essas foram as novidades que teremos pra amanhã. Comenta aí o que você mais gostou das novidades. Você gostou aqui das respostas? Eu gostei principalmente que nós teremos a skin do Ike Divino. É uma skin que eu tô querendo pra caramba. Acho ela bonitona. Agora eu vou ver o que vocês têm a dizer. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Valeu e fui!